Abel, boa noite, Celso Ardenio da nossa palestra, parabéns pela vitória, mais uma sobre o maior rival. Eu queria te perguntar sobre uma informação recente que o jornalista Paulo Massini divulgou, a nossa palestra também confirmou que você teria dado o aval para escutar uma possível proposta de renovação da presidente Leila Pereira até o final do mandato dela em 2027. A gente sabe que você é um treinador de projeto, você deixa isso muito claro, e, bom, parece que o projeto está sendo muito bem feito, né? Pelo menos é o que a gente enxerga daqui e, aparentemente, é o que a Leila também enxerga. Passa pela sua cabeça agora já, sei lá, uma renovação de contrato, independentemente do que vai acontecer, até porque essa semana você também publicou um vídeo sobre o fracasso, as temporadas, que, mesmo sem títulos, não são fracasso. Isso passa na sua cabeça? Nutria esse projeto para tentar, talvez, mudar um pouco a cabeça do que a gente vê aqui no futebol brasileiro? Sim, eu acho. Por todas as minhas falas que eu já fiz até agora, eu acho que vocês sabem que eu gosto de estar aqui. A minha família está aqui comigo, mas quem manda é... Eu tenho que falar com quem manda lá em casa. Dificilmente eu fiz isso, dificilmente eu, em qualquer dos meus projetos, deixei a meio os meus jogadores quando estávamos com objetivos. Dificilmente eu fiz isso. Mas eu ainda tenho mais um ano e meio de contrato. O futebol é muito dinâmico, tudo pode acontecer, inclusive mandaram-me embora. Se vocês fizerem muita força, se eu perder dois ou três jogos, eles começam a fazer. Tem que ir embora, o gajo não sabe defender, está a se fregou, eles mandam-me embora. Não sei, a Leila pode mandar embora. Posso ser vendido ou então cumprir o meu contrato, que era essa a minha primeira intenção. Mas eu disse isso à Leila quando renovei. Se foi o Galeote que me trouxe para aqui, quem me convenceu a continuar foi a Leila. Portanto, quem manda é lá em casa. Se quiser vir aqui, tem que ir primeiro por lá. Porque ela decidir, por mim, está bem.